Música Voltando aqui com a mensagem A Bíblia diz então Meu Deus Que aquela mulher é o vivo Jesus está ali Caminhando entre as multidões O Deus puro e vivo Na terra Por causa da fama dele Mandava o Senhor Jesus fazia, aleluia Pessoas sendo ressuscitadas Pessoas sendo curadas, pessoas tendo visões Paralite andando A fonte de Jesus foi muito grande Jesus não gostava Que a fama dele se crucia Mas é a mais do que A frente nesse mesmo versículo A gente que Jesus colaburou A filha de Jardim Jesus pediu para eles não falarem para ninguém Mas não dá outra irmão A multidão queria A multidão precisava E assim como a pessoa ainda precisava E assim como nós precisamos de Deus E assim como a população ainda vai ser de Deus E aquele que vai ser de Deus Vai ser de Deus Vai ser de Deus